Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu vejo o povo Tão distante, tão sozinho Buscando salvação Eu vejo órgãos e viúvas Filhos pródios, tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidós Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL